Continuam sendo procurados os criminosos que invadiram uma casa na zona rural de Governador Valadales. Olha só, nós falamos de Baguari, que é a zona rural, tem mais um caso aqui, ó. Por meio de denúncias, os policiais foram informados que além do imóvel ter sido invadido, um carro foi incendiado. Gente do céu! Que sexta-feira é essa, minha amiga Alessandra? Olha só, meu amigo, de acordo com a polícia, essa ação criminosa que aconteceu aí no distrito de Chonim de Cima, aliás, perdão, Chonim de Baixo, que é distrito aqui de Governador Valadales, foi durante a madrugada e foi na Avenida Milton Campos. As investigações apontam que quando os militares chegaram lá, encontraram sinais de arrombamento na casa, arrombamento nas portas, janelas. As janelas estavam com o vidro quebrado, havia muitos objetos espalhados ali pelo chão. E um detalhe que chamou muita atenção dos militares foi que uma das paredes havia marcas que pareciam ser de tiros, né? Havia várias marcas, na verdade, que pareciam ser ali de tiros. Além disso, os policiais, assim que chegaram lá, encontraram o veículo que estava em chamas, né? O veículo que já é incendiado. O proprietário da residência, até o momento, não foi encontrado pela polícia. Neko, volto novamente pra você. É, ué. Chonim de Baixo. É a barbárie, né? É, eu falei aqui essa semana. A gente tá bem distante do Oriente e discutindo questões relacionadas a esse conflito lá em Israel. Mas a gente tem uma guerra aqui, pertinho da gente, que eu vou te contar um negócio. Não cessa, né? Não cessa. Não cessa.